Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Playgood, trazendo mais um vídeo E dessa vez, pessoal, eu irei ensinar aqui pra vocês como estar instalando aí a tradução do Sony Vegas Pro XIV Se vocês não tem aí o Sony Vegas, pessoal, vai estar aparecendo aí em cima no card pra você estar aí lá assistindo E baixando aí pra você estar aí fazendo suas edições, beleza? Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem estar dando uma abrida, né? Como vocês vão ver aí no vídeo, né? O Sony Vegas está em inglês e pra traduzir em inglês, em português, pessoal, vai ser o seguinte Vocês vão estar aí baixando o arquivo que vai estar aí na descrição do vídeo Vocês vão abrir a pasta, mas antes de você fazer todo esse processo, pessoal, vocês vão vir aqui no aplicativo Clicar com o botão direito, abrir local do arquivo e aqui onde está escrito Vegas 14 Vocês vão dar um CTRL C nesse arquivo e vão vir na sua área de trabalho, algum local aí que vocês queiram e vão colar Agora, pessoal, vocês voltando lá na pasta, essa pasta aqui que vai estar deixando aí na descrição Você vai ver esse arquivo aqui, ó, Vegas 14 Vocês vão dar um CTRL C nele, vão vir aqui no arquivo e vão vir e dar um CTRL V e colar e substituir Vocês vão dar um Continuar Agora vocês podem fechar essas pastas, pessoal, e vão abrir aí o seu Sony Vegas Pro XIV, né? Aí como vocês podem ver aqui na tradução, tradução feita pelos Marcos Francisco, né? Tá traduzido aí em português brasileiro, beleza? Aí vocês podem estar desfrutando aí do programa em português Como vocês podem ver, né? Arquivo, editar, a interface aqui de transições, essas coisas, são tudo em português Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, pessoal Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Ajudar o canal a estar crescendo cada vez mais Quero agradecer a todos vocês aí pelos... Bastante views aí no canal, né? Que eu vi que... Seguindo aí mil visualizações por dia, né? E agradecer pelas 300 mil visualizações aí no canal também E os 2.580 Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou! Fui! 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 Fui!